Uma avalanche em azul e branco. Foi o que os torcedores proporcionaram aos arredores da Curuzu. No rosto do torcedor era visível a confiança e também a alegria. Papão, a gente tem que estar com ele em qualquer momento. Papão! Dentro do estádio, a alegria era maior ainda. Papão! Papão! Alegria traduzida em músicas tradicionais nas arquibancadas. Papão! A maior felicidade! Só faltava a bola rolar para confirmar aquilo que o torcedor do Paysandu estava esperando há mais de três anos. O retorno ao Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Com dez minutos, o Paysandu aproveitou bem a única falha do Salgueiro. A conclusão é de Bruno Rangel, o artilheiro da Série C, com oito gols. Paysandu 1x0, casa cheia! Dava para acreditar até em goleada. Mas o improvável aconteceu. A torcida gelou ao ver Fagner empatar para o Salgueiro. Nove minutos depois. A torcida entrou em parafuso quando viu Júnior Ferrin virar para 2x1. E entrou em desespero quando o Edu Chiquita fez 3x1. E o Salgueiro ainda colocou uma bola na trave. O zagueiro Paulão deu aquela pitada de esperança ao marcar o segundo gol bicolor. Mas o Papão precisava de mais dois. Desde já a gente fica muito triste, coração partido, pedi desculpa para o torcedor. A torcida que fez tanta festa voltou para casa frustrada. A Série B é do Salgueiro. O Paysandu vai para o quinto ano na terceira divisão.